Paz a Deus a todos né, vamos gravar mais um hino aqui, um hino 2, 1, 3, 213 né, vamos lá, os irmãos perdoam os hios aí, vamos tentar tocar aí. Paz a Deus a todos. Paz a Deus a todos. Paz a todos. Paz a Deus a todos. Paz a Deus a todos. Paz 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 a todos.